Música 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 Oh, meu Deus! Aleluia! Então preste atenção que ele vem caminhando na planilhação, pedreiro O povo na pauta e nas cintas, seu nome de dia, bom, na mão, para cá Vem caminhando por cima do mar, lá, lá Vem caminhando por cima do mar Aplauda Jesus com alegria, aplaude, aplaude Se é pra Jesus, é o seu melhor aí Jesus tá na casa, igreja Jesus tá na casa, igreja Ela é pra baché, ela é pra bachô, caralho Boa Conversa Boa거�iel Hecha Este ano do Perião eu achei Que o MIT não terminaria como começou La mandará áudai quando estão naition Quando é sua rola derrotada La mandará áudai com os dois tão erros La mandará essão pra nada em estadio Anchanão Ramanda, Ramanda, que eu sou Deus Tu ainda falou por estes dias Senhor, me socorre Porque eu não tenho mais força Ramanda, mas eu ouvi Eu estava contigo naquele quarto Ramanda, Ramanda, eu ouvi o teu corpo Estou enviando socorro Ramanda, Ramanda, eu estou entusando De maneira diferente por estes dias Porque não era um fatiativo Não é somente Não olha para o homem Na conta da tua paz Porque eu vou subindo e a tua fé é o cristiano mais E a vontade é executiva Minha paz Aplausos Aplausos Aplausos